A Titi e o Blass deviam ter um quadro no canal, eles são maravilhosos. É tudo que a Titi mais quer na vida. Me ajudem aí a pensar num quadro que a Titi comandaria aqui no J.O. Amores do J.O.! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu Deus, abriu minha calça. O negócio é o seguinte, hoje nós vamos reagir aos J.O.S. But, normalmente vocês mandam mensagens no Instagram e eu respondo as mensagens do Instagram do J.O. Hoje a gente vai responder... Hoje a gente vai reagir às... Eu sou sozinha! Aos comentários... Tomei muito café, gente, desculpa. Hoje a gente vai reagir aos comentários do YouTube. O que fica uma coisa mais gostosinha, né? A gente todo mundo aqui, todo mundo junto aqui, no mesmo ambiente, no mesmo recinto. Antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Toda vez que você ativa o sininho, você recebe notificação de que tem vídeo novo. No vídeo do Zion quase nasceu sem nome, como escolhemos o nome do Baby Z? A Stephanie falou o seguinte... Nada melhor do que ter nome com Z. Você pode chegar atrasada na aula, que ainda assim consegue responder a chamada. O ruim é que ninguém acerta seu nome. E é verdade, Stephanie. Depois que a gente resolveu dar o nome de Zion, várias pessoas falaram... Nossa, esse vai ser realmente o último nome da chamada. Porque é ZY. O único que viria depois é só se tiver um ZZ. Eu não tenho um ZZ. O Zion com certeza vai ser o último da lista de chamada. E isso é muito bom mesmo. Porque com o Bruno, com certeza, ele vai chegar atrasado na escola. Não tem como ele chegar no horário. Eu sabia. Aí tem um outro comentário aqui. Eu sempre achei que o nome Zion foi inspirado no Zayn Malik. Agora eu tenho certeza. É verdade. É verdade. O nome Zayn é um nome árabe. A gente tem amigos do Malawi, uma família, que tem um filho que chama Zayn. Que é a coisa mais linda do mundo. Eles são árabes. Essa família nos ajudou muito nos dois processos da Titi e do Blaz, lá no Malawi. E antes de eu conhecer o Zayn, que é o marido da Didi Hadid, a gente já conhecia o Zayn, que é filho dos nossos amigos. Então é um nome que eu gosto muito, assim. E que significa gracioso. E aí eu fiz o seguinte. Eu inventei um outro nome, né? Porque acho que Zion. Acho que não existe. E eu resolvi falar que é gracioso. Porque se eu inventei o nome, eu invento o que significa. Adorei! Cara, muito bom. Sabe por quê? Eu tô sempre querendo responder essas pessoas. Agora tem oportunidade. Do vídeo do YouTube. Que é diferente de responder do Insta. Tour pela casa da Arthur. Lopes disse o seguinte. Gente, o avô das crianças demorou cinco meses pra construir. Aí ele quase incendeia a casa em cinco minutos. Comemorar! Rezinha! O que é isso? Olha, vai pegar fogo, tarota! Mano, você não pode tocar monopulho! Ai! Olha, eu vou te dizer que acho que foram mais de cinco meses pra essa casa ficar pronta, viu? Mas eles demoraram porque eles fizeram com tanto amor, com tanta dedicação, assim, a cada detalhezinho da casa, sabe? E o bom foi que a gente foi curtindo a casa até ser feita, né? Paulo Henrique disse. Eu morava fácil um mês nessa casinha só pra conviver com a alegria dessa família. Ficou muito boa. Ah, obrigada, Paulo! Aqui na minha casa não tem quarto de hóspedes. Todo mundo fala assim. Não, mas eu durmo na casinha da árvore. Não tem problema. Então, acho que quando passar essa pandemia e quando eu começar a receber as pessoas em casa, acho que as pessoas vão começar a acampar na casinha da árvore, porque todo mundo quer ficar na casinha. No vídeo da disputa em família, quem levou a melhor no torta na cara. Eu amei tanto esse vídeo. As crianças amaram. Foi o vídeo que elas mais amaram fazer. A Brenda falou. A Titi e o Bless deviam ter um quadro no canal. Eles são maravilhosos. Brenda, é tudo que a Titi mais quer na vida. Ter um quadro no canal. Amor e o Jó! Amor e o Jó! Amor e o Jó! Amor e o Jó! Me ajudem aí a pensar num quadro que a Titi comandaria aqui no Jó. O que vocês acham que a Titi poderia comandar, fazer aqui no Jó? O Bless não é muito afim. O Bless às vezes quer, às vezes não quer. Então, vamos deixar o Bless livre. Ele fica assim, ó. Vamos gravar, filha? Eu vou ganhar dinheiro? Como conheci a Anitta, Bruna, Manu Gavassi e outras amigas. A Kelly disse. As pessoas falam que eu converso bem. A única que me consola é a Deus. Pois consegue ser pior que eu. Realmente, né, Kelly? Tá bom esse tom pra você, Kelly? Tamo junto. A Titi, pra vocês terem ideia, a escola pediu, você lembra disso? Pediu pra fazer um desenho do que as crianças mais gostavam de fazer. Eu lembro, ela se desenhou dormindo. Ela se desenhou dormindo. Se tem uma coisa que a Titi puxou a mim... Na verdade, tudo a Titi puxou a mim, porque é impressionante. Eu já falei aqui, acho que vocês conseguem ver pelos vídeos, que a Titi é mini-me e o Bless é mini-Bruno. A gente tá louco pra saber como que o Zion vai ser. Ele tá mais pro Bruno, vou falar a verdade. E a Titi, assim como eu, ama dar uma dormidinha tarde, ama dormir até tarde, ama dormir. Qualquer hora é hora de dormir. A Isadora disse... Eu na prova de física, eu sou igual o Bless. Leio as perguntas e digo o que é isso, realmente. Porque o Bless tudo é uma brincadeira, né? Principalmente, né, agora na pandemia, eles tudo em casa. A gente tenta fazer muito divertido. Então, acho que ele ainda não caiu a ficha, assim, que são realmente matérias... Matérias, né? No vídeo, como foi a chegada do Bless com os selhos de mãe? A Aline Vieira disse... Não consigo engravidar, tô pensando em adotar. Tenho 43 anos, queria muito ser mãe. Assistir ao seu canal é ver a forma que você trata os seus filhos e me dá muita força. Obrigada. Aline, ser mãe é amor, independente de como você se tornou mãe, de onde veio a sua maternidade, né? Eu posso te assegurar que o sentimento, as vivências são da mesma intensidade e do mesmo amor. Assim, só as experiências que são distintas, assim, né? Ser mãe é se doar, é amor. Então, assim, vai fundo, cara. Todas as pessoas que me perguntam, eu falo, viva essa experiência. Se você está disposta, se você tem amor aí no teu coração, vive essa experiência, porque é maravilhoso, assim. Me transformou como mulher e ser humano. Titi, Blaise e Zion prepararam a surpresa mais fofa da história do canal. Ai, que a gente fez uma surpresa pro Bruno, né? Aí a Mariana falou o seguinte, a Jane brava, porque o Bruno trouxe mais um cachorrinho, é o KKKKK. Mariana, é isso mesmo. A Jane, assim, todo dia que ela fala com o Bruno, ela fala, não quero falar com você, não! Porque a Jane, ela é uma pessoa tão amorosa e que tem tanto jeito com o bicho, que os bichos grudam nela. Ela fica, pô, Bruno, ela não tá deixando eu dormir, ela fica mordendo meu cabelo, ela fica me acordando à noite. Família Rumo à Madri, nossos planos pra 2021. É, realmente esse plano de ir pra Madri... Não rolou, né? Gente, nessa série que o Bruno tá fazendo, ele vai ter que falar espanhol? KKKKK, já tô louca pra ver. Não, ele vai fazer um brasileiro e o resto do elenco é todo... Não, na verdade, o elenco tem espanhóis e portugueses. Mas ele vai fazer um brasileiro. Mas se ele tivesse que falar espanhol, ele fala espanhol. Oh! Ele não fala inglês, mas ele fala espanhol! Palmas para ele! Já eu falo inglês e não falo espanhol. Olha, é um casal que se completa. Botou fogo no apartamento. Minha mãe conta tudo o que é mais provável. Caraca, deu quase 500 mil visualizações. A mãe da Jo parece mais irmã do que mãe. Gente, que mulher maravilhosa! Maria, ela é muito maravilhosa mesmo, cara. Ela é sensacional. Minha mãe é minha melhor amiga. E agora meu pai. Jó do Minhoca, papo sem filtro no quem é mais provável. O que o meu pai é, é sem filtro. Isso porque vocês não viram as coisas que a gente cortou, né? A Femializada falou um vídeo resumido em aumentar o volume quando o pai fala e abaixar quando a Giovana fala. É isso mesmo. Isso que vocês nem sabem. Mas durante a edição, eles já fazem esse trabalho de quando eu falo, abaixar o volume. E quando meu pai fala, aumentar. Então assim, já vai diferente pra vocês. Vocês imaginam o vídeo cru? E o último comentário da Tamaia. Procurei, mas não achei nenhum comentário falando óbvio. Seu pai é a cara do Richard Gere. Seus pais são mara, muito divertidos. Meus pais são mara e muito divertidos os mesmos. Tá, uma coisa que todo mundo fala. Que o meu pai é o Richard Gere brasileiro. Eles chamam o meu pai de Robert Gere. Desde nova, quando eu ia nos testes, que ele me levava nos testes quando eu era modelo. A galera que fazia o casting, falava assim, não quer fazer o teste também? Você parece com o Richard Gere. Mas assim, gente, foi a vida toda falando isso, a gente escutando Robert Gere. Então é isso, adorei. Quero fazer mais isso, porque todas as vezes que a gente coloca vídeo no canal e tem os comentários, a minha vontade de falar com vocês, cara, dos comentários, o que vocês estão falando, é imensa. Mas eu não quero só comentar, eu quero falar, né? Vocês sabem que o boxe fala lá, né? Amo vocês, espero que vocês tenham gostado. E amo quando vocês comentam os vídeos do canal. Beijo, amo vocês, se inscreve!